Olá galera, isso aí é bem-vindo, mais um vídeo aqui no canal do canal Nerd Rect, eu sou o Ed, então você que não vai receber o vídeo já deixa o like bolado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho galera e vocês ganharem eu vou trazer o som de JKZ, parem de pedir também, bom, mano, Mickey, Mickey, nossa, Mike vs. Takemichi, batalha final, mano, vocês podem ir pra pôr e vai lançar a temporada nova ano que vem, eu vou tá, ela eu vou tá trazendo a temporada 2 de Toque Urbentos no canal William Limes, então bora se inscrever lá, galera, Fit Shine SZ, olha, acabei de gravar um vídeo do Shine, já vai tá no canal também o som do Shine aí, do Cowboy Bebop, bora lá, JKZ e Shine, 201 mil inscritos, parabéns JKZ, ruma aos 200, agora ruma aos 300k, tu merece, tu é foda, tu é brabo, só bora pro react galera, não dá pra trazer todos os sons do JKZ, porque é muito canal lançando, eu tenho que dar prioridade aos hype galera, pra impulsionar o canal, quero bater logo 20k, bora lá galera, falta menos de 300 inscritos, bora pegar 20k, mano, dezembro galera, já estamos chegando no finalzinho do ano, vocês me dão esse presente, 20k por favor, então bora pro react, e roda a vinheta! Voltando galera, ai meu Deus, qual é o final do anime, e daí provavelmente é o final do anime, tomara que eu esqueça até chegar lá nessa temporada, ai que eu não faço por vocês, 4 minutos e 23, 1, 2, 3 e play, play! Oi! 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 Das gangs do Japão Sempre unidos Somos mais que irmãos Da Toman Kree A segunda geração E agora tudo Está nas minhas mãos Todos sabem que Eu me chamo Maiki Comando tudo aqui Pois eu sou o capitão Eita, que é bichinha Olha, gostei de ti Então se juntes a mim Que começa a divisão Mas rola de novo Ainda foi morto Depois que eu volto A chave é na hora Sempre que eu pego Sua mão é um tiro Então vou voltar mais uma vez Pra tentar mudar isso aqui Meia você mata a Maiki Entra pra toque o Mandir Foda No dois ou do meu amor Eu aprendi a lutar Na quinta série Eu já Doí a minha escola Convidei o Kenzin Para me ajudar Ele disse sim E com meus amigos Melhor Que nada Que nada Manda Eu não Fracasso Mas espera aí O NALTO Não deixa que eu me abalasse Sabemos que É a culpa do Alvaro O que sai Eu não vou Vou olhar E parar aqui Juro Não vou desistir Mas eu vou Tem que acabar Solzinha Pois é escuridão Em mim Pois eu sei Mano Mano, eu não consigo ver o Takemichi feita no mic de jeito nenhum, mano Desculpa aí, Takemichi, mas tem que melhorar muito Nossa Você é o culpado de tudo que tá acontecendo Não tem que mexer, não tô entendendo Essa falta de respeito Quero não se faça de tapado Olha como eu falei, eu te mato Não tem como alterar esse passado Eu já tinha avisado, por isso acabou internado Retornei ao futuro de novo Eu, Mike, eu fui caçar Me de você é teimoso Falei pra eu não me achar Mike, o que você tá fazendo? Tentando te matar Você também é meu amigo do peito Mike, não vou te soltar Nossa, arrepiado Falei parar aqui Juro eu não vou desistir Mas eu vou E que acaba sozinho A paz é escuridão em mim Pois eu sou Onde estávando o fim Sai do caminho da quem me Essa batalha final Me vai decidir Muita gente não vem Nessa linha do tempo eu descobri que acabo a toma Guerra, horrendo, disputa, de ganho Querendo eu e outra Quem sabe a parte de mim Pois eu não sei mais o que eu pego Criei a canta, uma honte de quem Não posso mais perder ninguém Nossa Descobri meu novo poder Vocês do futuro eu consigo prever Tudo bem, você não pode vencer A gente não... Caramba, tem um poder novo? Emboscada vem na nossa frente Bem ali eu vi o Daqui morrer Taquimitsu é com a sua Agora eu vou matar você Essa é a batalha final Que vai descer de todo Mãe que você não é do lado Consigo vencer o imposto Caralho Não, Taquimitsu Taquimitsu O que foi que eu fiz? É uma foda, Taquimitsu Nos meus olhos me perdoem por tudo Nós viajamos para o início de tudo Mas que absurdo Taquimitsu Mãe que Podemos salvar todo E foi ali que nós salvamos o mundo Eu não vou Espoide, batou Eu não vou te ver Os dois votam juntos Afinal, se foda Pois eu sou Quem vai te salvar no fim É do caminho Taquimitsu Nessa batalha final Quem vai decidir O desejo no fim Eu não vou Falhar e parar aqui Jura eu não vou desistir Mas eu vou Tem que acabar sozinho Com essa escuridão em mim Pois eu sou Quem vai te salvar no fim É do caminho Taquimitsu Nessa batalha final Quem vai decidir O desejo no fim Foda Mano Foda Eu não entendi o jeito que aconteceu ali Mas Pô Mano Caralho Mano Spoiler pra porra Mano Contou esse tempo Meio que contou E não contou E não contou Ao mesmo tempo O final de Toca Revenge Mas eu tô bugado Graças a Deus Eu não peguei muito Do final ali Meio que Embaralhou um pouco No meu cérebro Não me comentem Galera Eu sei que vocês tem Esse impulso Descontrolado De querer explicar Tudo que teve no som Que eu não entendi No comentário Mas eu não quero saber Galera Por favor Eu vou ver Que vai ter uns textão Desse tamanho Do tamanho da minha Vocês entenderam né Textão desse tamanho Falando aí Explicando detalhadamente Essa luta do final dos dois O que aconteceu no finalzinho Então eu quero saber Eu não vou nem ler Então você vai gastar uns Dois minutos da tua vida Digitando isso E postando Sendo que eu nem vou ler Galera Então eu só vou dar um joinha Só vou dar um likezinho Um coraçãozinho Mas eu nem vou ler o texto Então não adianta E é isso Pra gostar do vídeo Deixa o like, compartilha, se inscreve Ativar o sininho aí E falando